Para quem está acostumado a só assistir desfiles de escola de samba pela TV, aqueles desfiles monumentais do Rio de Janeiro, vir no Barracão de uma escola de samba de Fortaleza, de Maracanau, que desfila em Fortaleza, na Domingos Olímpio, foi uma experiência muito bacana, porque a gente vê como a coisa acontece, mesmo às custas de muito esforço, de muito apoio, de muita solidariedade mesmo de quem faz, da comunidade que se une para conseguir colocar a escola na rua. Então foi muito bacana, eu tive a experiência de colar algumas coisas do figurino, alguns adereços, de ajudar a compor algumas fantasias. Eu acho que não ficou muito bom não, mas pelo menos não atrapalhou. Cortei algumas coisas também e o mais legal mesmo foi perceber essa união, esse trabalho intenso que as pessoas têm, a partir de janeiro até o último dia do Carnaval, eles viram à noite para na terça-feira desfilar no Domingos Olímpio e ganhar, porque é uma escola muito vitoriosa, já ganhou 14 vezes a Unísio da Caracuzinho, então é muito bacana perceber esse trabalho que começa bem antes, que começa ainda em agosto, quando eles começam a se reunir para fazer o samba-enredo e escolher o tema do desfile e aí finalmente em janeiro, quando começam os preparativos aqui no Barracão.